Agora a gente dá 100 mil likes Eu só tô fazendo alguns vídeos, mas meu primo ainda vai montar um canal pra mim Mas hoje, olha o desafio que a gente vai fazer Corrida embaixo da água Olha a galera, vai ficar filmando aqui Não adianta ficar, tem corretão Quem perdeu, perdeu Quem ganhou, ganhou Vamos fazer agora